Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar minha nova casa Gente, eu tô super feliz porque essa casa é grande Gente, vamos começar o potencial pra mostrar pra vocês Mas antes, né gente, deixa eu ver se consigo desenhar o joinha Já deixa seu... ficou horrível, mas... Deixa seu like e se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber todas as notificações pra mais vídeos como este Gente, vamos começar mostrando lá de fora, né, dela Olha, gente, aqui tem uns banquinhos Né, de pracinha mesmo Vocês estão noites pra ver a casa, né Então vamos lá pra... Gente, tem a parte da frente, olha como é bonita A casa é assim, ó É bem bonita, gente Vamos logo entrar com vocês já deitar assim, ó Se eu não sei Gente, vamos começar logo esse tour Gente, pra não ficar muito longe, gente Pra não ficar muito bem curtinho Gente, começando aqui pela cozinha, ó Tem um micro-ondas Gente, tudo bom, né Tem aqui um micro-ondas E tem uma geladeira que dá pra abrir Colocar coisas Mas eu não quero colocar coisas Deixa assim mesmo, só pra decorar Tem papel toalha Forno Forno não Eu sempre chamo de forno Mas não, o negócio é fogão Gente, tem aqui uma toalha e uma pia Gente, que a pia no caso não liga É isso, é super legal Tem um micro-ondas de fora Desliga A gente tem aqui Torradeira Café Uxi Não, anúncio, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não tem marca aqui, não Voltei, gente Gente, eu não quero fazer comercial Por isso que eu fiz aquilo, gente Eu sou muito pouco inscrito pra fazer isso Comecei Tem aqui a comida Cadeirinha e a comida Gente, espero que eu passe Gente, tem aqui Um churrasco Isso daqui é hambúrguer e churrasco Eu coloquei aqui umas cadeiras Pra fazer o churrasco, né E gente, a cozinha é basicamente isso Agora vamos pro meu quarto Que emoção, gente O quarto é uma das melhores partes da casa Gente, eu tô preparada pra mais anúncio Assim que aparecer a santa Dei uma travadinha Eu já vou antes pensar pra cobrir a marca, né Gente, tamo aqui no meu quarto Que maravilha, né Gente, aqui tem uma coisa de estudos, né Pra estudar Aqui tem um livro, gente Que no canal a gente pode Não é quebrar, gente, o livro A gente abre E pode escrever uma história Vou colocar Deixa eu escrever aqui uma história Tamo aqui, gente Acabei a história O título é Gente, o título do livro Do livro é esse daqui, ó O U, né Se eu não me engano Tá escrito isso E aqui tá escrito Se inscreve no canal, por favor Obrigado Eu quero apertar o U de novo Mas fica W Eu não quero o W Eu quero o U Mas tudo bem, né Vamos fechar o livro Pronto, gente Aqui tem uma lixeira Pra jogar as páginas, né Se não quiser mais as páginas Gente, aqui tem a TV U, que produção Vou assistir Gente, tô assistindo Programas que eu não vou falar Porque eu não faço comércio Gente, aqui tem uma sinuca Gente, que eu acho bonitinha Mas as bolinhas Só porque é colorido Nunca gostei assim de sinuca Mas tudo bem Gente, aqui tem um negócio Pra guardar as roupas, né Tudo bom Gente, aqui também tem uma coisa Ai, galera Vamos tocar piano, né Eu só fiz suas besteiras Não tenho aqui uma máquina De colocar Nada não, gente Colocar nada não, gente Não é nada não Tem aqui um relógio Antigo Né, antigo Gente, aqui tem mais o quê? Troféus Não, gente É outro troféu Não é o troféu daquela Nada não, gente Não posso falar Nada Tem uma cama Bem legal, gente Eu tô pulando em cima da cama Tem aqui um despertador Né Eita, meu Deus São 5 horas e 55 Acordo cedo mesmo Já tem um negócio É atiradado, né Se não me engano é isso Gente Tá passando os programas aqui Gente, vamos fazer O último canto do tour, né Não, lado de fora não A gente vai fazer tudo Pelo lado de fora Gente, é o banheiro aqui, gente Tem aqui a pia, gente Lá na cozinha também tem pia Um espelho Gente, olha que bonito Na verdade aqui tem creme deitar Dá pra pegar o creme deitar? Eu quero criar uma escova Vou escovar meus, né Isso dá? Dá não Gente, aqui também tem a toalha, né Que eu coloquei lá também Gente, o vídeo foi basicamente esse Né Espero que vocês tenham gostado, né Esse tour super engraçado Né Pra mim foi engraçado, né Não sei pra vocês Mas pra mim foi Gente, foi esse o vídeo Mil Bichos Tudo bem Vamos, mil beijos Beijos Tchau 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 Tchau